O sonho de ser garota web termina agora pra você Letícia Almeida Olá pessoal que acompanha a Web Interativa e em especial o concurso Garota Web Depois de um dia de muitas emoções aqui nas comemorações ao dia do estudante no colégio João Durval Carneiro Onde as candidatas do Garota Web estiveram presentes, agora eu vou conversar com ela Que foi a eliminada da semana no Garota Web, né Letícia? Conta pra gente aí, como é que você sai do concurso Garota Web depois desse resultado? Rapaz, eu saio completamente alegre, porque só de participar dele já, eu vi aquela conexão, eu vi aquela diversão muito boa, entendeu? Então, às vezes eu entrar nele, eu já me senti vencedora e eu saio só vencedora ainda Porque eu entrei, deu o melhor de mim, brilhei e fiz o que eu podia Quando uma coisa não é pra ser, porque não é pra ser, igual eu digo e digo de novo Quando a pessoa não dá pra ganhar, porque não é pra ganhar mesmo Então, eu não me saio perdendo, eu só apenas saio ganhando Porque logo assim eu vou aprender mais ainda, porque isso é um desafio Você foi eliminada, mas teve uma votação bastante expressiva Inclusive uma diferença de votos aí muito pequena pra candidata Raquel Lopes Deixa um recado então pro público que votou em você Que fez torcida pra você nas redes sociais, usou a sua tag também, né? Bom, galera, muito obrigado por você gastar o tempo de vocês, né? Torando o dedo, votando em mim, mas muito obrigado mesmo Então tá aí, muito obrigado de coração Agora, depois de ser eliminada, de sair do concurso Garota Web Pra quem vai a sua torcida? Quem você acha que deve ser a Garota Web? Bom, na minha opinião, eu falo isso com medo de algumas ficarem machucadas, né? Porque, sinceramente, eu não ia gostar se falasse a tal pessoa, sabe? Enfim, então, a minha torcida seria pra Laís Eduardo Eu achei uma pessoa muito boa, simpática Pegar uma conexão com ela, até porque ela é de meu tamanho, sabe? E aí, preconceito e tudo, mas, gente, boa Minha torcida seria pra ela Então é isso, olha, e você aí de casa Continue acompanhando os próximos episódios do Garota Web 2017 Muita coisa ainda vai acontecer Abraço a todos, até o nosso próximo encontro Tchau! Tchau! Tchau!